Imagina comigo, você quer fazer o seu primeiro anúncio online e na hora que você está configurando o anúncio, você chega num passo que é você colocar o criativo do anúncio. O que é o criativo do anúncio? Nada mais é do que aquela imagem ou aquele vídeo que vai ser anunciado de fato, né? Que vai ser mostrado para as outras pessoas. Mas, se você não tem uma equipe de marketing igual a maioria das pessoas, você vai ter que ter o trabalho de contratar um designer freelancer, passar para ele o que você quer no anúncio, esperar ele fazer esse anúncio. Depois que ele fizer esse anúncio vai voltar, você vai querer alterar algumas coisas nele, ele vai voltar para o designer para depois ele alterar e depois voltar para você. Isso pode demorar uma ou mais semanas para poder ser feito. Mas aqui eu quero te mostrar uma alternativa. Dentro do estúdio do HackerEd, você consegue criar anúncios em apenas alguns segundos, com templates e artes profissionais que você mesmo consegue editar, sem ser um designer. E isso vai te fazer ganhar muito tempo, porque em menos de dois minutos ali, você já tem o seu anúncio pronto e já consegue colocar ele para rodar. Então confere comigo agora como funciona na prática o estúdio do HackerEd. Qual que é a proposta do estúdio do HackerEd é que você, dono da empresa ou gestor de tráfego, consiga criar as próprias imagens e os vídeos dos seus criativos, usando modelos que são muito rápidos de serem usados. Então qual que é a proposta aqui? A única configuração que você precisa ter para poder acessar o estúdio do HackerEd é ter conectado a sua conta de anúncios lá no início. Você não precisa ter nada de pixel configurado, de página, nem nada disso. Inclusive, o estúdio existe em duas versões dentro da ferramenta. Você pode acessar ele na home, pelo botão escrito estúdio, e ele também é integrado no próprio fluxo de criação de anúncios do HackerEd. Então naquele passo a passo que eu mostrei para você no tutorial da ferramenta de criação, você vai ver que ali, na hora que você seleciona para poder escolher qual arte ou qual vídeo você quer colocar nos seus anúncios, ele vai abrir justamente a ferramenta do estúdio para poder facilitar e não ter que fazer como você tem aqui na ferramenta lá fora e baixar o anúncio para depois subir. Num fluxo só, isso fica tudo integrado aí. Outra coisa que é legal falar com você é que existem vários formatos de imagens que é possível fazer no estúdio. Então você consegue fazer a imagem no formato de feed, tanto para Facebook quanto para Instagram, em imagem e em vídeo, e também o formato de story, tanto imagem quanto de vídeo, para Facebook e para Instagram. O que vai mudar ali é basicamente o formato da arte, o tamanho da tela branca que você tem ali, para poder desenvolver os seus anúncios ali. Mas, fora isso, não vai mudar nada além do formato. Outra coisa que é bem importante falar com você são os ativos que você vai ter lá dentro. Então, além de ter um banco com dezenas de milhares de modelos prontos para você poder usar, como pode ser o exemplo de uma pizzaria, por exemplo, eu posso vir aqui no estúdio e digitar a palavra pixa e aí eu vou ter aqui um exemplo de um criativo de uma pizzaria para eu poder usar nos meus anúncios. Além disso, você também vai ter um banco de imagens profissional para você poder usar, um banco de vídeos profissional para você poder usar também. E outra ferramenta bem interessante que a gente tem dentro do estúdio é a ferramenta de remoção de fundo. Porque o que eu posso fazer? Eu posso tirar uma foto da minha pizza do meu restaurante, por exemplo, subir na ferramenta do estúdio, clicar no botão de remover o fundo, que eu já vou ter esse fundo removido aí para eu poder usar dentro da minha arte a minha pizza do meu restaurante. Além de ter também vários modelos de textos prontos que você pode utilizar. Então, com todas essas funcionalidades, todos esses recursos que você tem, fica muito fácil de você poder criar um anúncio em poucos minutos ali sem ser um designer. E outro negócio que é super legal do estúdio também é que você consegue subir, sim, os seus próprios anúncios, as suas próprias imagens, os seus próprios vídeos dentro da ferramenta. Para isso, basta você ir ali na parte Meus Arquivos que você consegue fazer o upload de um arquivo direto do computador. Outra coisa que é legal de você entender que você consegue acessar no estúdio também é a parte de Meus Projetos. Ali vai ficar salvo um histórico de todas as últimas artes que você fez. Então, caso você tenha feito algum anúncio que você quer só alterar alguma coisa nele para poder subir, ou você teve alguma ideia que você quer usar aquela arte antiga de base, você não precisa fazer uma arte totalmente do zero, né? Você pode ir nessa parte de projetos e começar a partir dali. Então, a ferramenta do estúdio é extremamente útil para quem quer criar os seus anúncios de forma rápida e quer fazer isso por conta própria sem depender de um outro profissional para poder criar. Você mesmo, dono da empresa ou gestor de tráfego, consegue usar esses modelos e em poucos minutos você vai ter uma arte profissional para os seus anúncios. E um ponto super interessante também é que o estúdio não é limitado a usar só para anúncios no Facebook. Se você tem o Instagram da sua empresa, por exemplo, existem vários modelos de artes prontos lá que você consegue utilizar. E vai poder aproveitar todo esse banco de imagens também que sozinho, se você fosse contratar ele por fora em qualquer lugar na internet, seria muito mais caro que o valor anual da assinatura do Hackereds com todas as outras ferramentas que você tem. Você viu como é fácil você criar anúncios para a sua empresa a partir de templates prontos que podem ser editados em pouquíssimos minutos? Pois é, você pode testar essa ferramenta e várias outras ferramentas que a gente tem dentro do Hackereds durante 7 dias sem risco nenhum. Para isso, basta você clicar no link que está aqui embaixo desse vídeo e vale lembrar que aqui nesse canal do YouTube a gente tem vídeos de várias outras ferramentas do Hackereds que se você já faz ou está pensando em fazer anúncios online, vale a pena demais você conhecer. Então dá uma passadinha lá e me conta o que você achou.